Fala nação rubro-negra, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo Pelo Flamengo. Estamos chegando na noite desta quarta-feira com muito mais informações aqui neste vídeo do canal pra vocês. Sempre pra manter vocês sempre muito bem informados e de tudo que tá acontecendo no Clube de Regatas do Flamengo. Mas antes da gente começar com as informações, deixa eu pedir pra você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam, botão vermelho aqui embaixo, você clica nele, é de graça, não paga nada, você se inscreve no canal, ajuda a gente, que assim que a gente chegar aos 25 mil inscritos, vamos sortear 5 antissagrados pra vocês, beleza? Clica aí, se inscreve e, claro, aciona o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e deixa o seu like. O sininho da notificação é bom pra quando a gente postar vídeo, começar live, você vai ser sempre notificado. Bom, a gente vai trazer aqui pra vocês, claro, uma informação de um jogador do Flamengo que pode ser o primeiro a estar de saída em 2022. Tem também uma notícia muito boa, o Flamengo chega a acordo com mais uma família, mais uma parte de uma família do incêndio, da tragédia do Ninho, e tem também números muito importantes pra gente trazer pra vocês aqui do ataque do Mengão. E, claro, não tem como a gente não deixar de falar a questão de técnico do Mengão, tá? Atualizar vocês o que tá acontecendo. Bom, vamos começar então, primeiro, com um número muito importante do ataque do Mengão. Olha que impressionante, o Flamengo, o time do Flamengo é o segundo com maior gols no mundo em 2021. O Flamengo fica apenas atrás aí do Bayern, do Lewandowski, que também não tem como. O Bayern, por exemplo, tá em primeiro com 154 gols. Cinco gols apenas a mais do que o Flamengo, que tem 149 gols no total. Só que tem uma diferença. O Flamengo tem 71 jogos até agora e o Bayern 53 jogos. Então o Flamengo tá aí com um número bem maior de jogos pra chegar aos 149 gols. Em terceiro tem o Ajax com 148 gols em 56 jogos. O Manchester City com 148 gols também em 68 jogos. E aí em quinto aparece o Palmeiras com 131 gols em 88 jogos. Então, números impressionantes do nosso Flamengo, que está coladinho ali com o Bayern. Vamos mudar de assunto, vamos falar agora sobre a situação da tragédia do Ninho. É uma coisa que todo torcedor quer que o Flamengo resolva logo, né? Essa situação de 100% de todos. E o Flamengo deu mais um passo. De acordo aí com o jornal Lance, o doutor Rodrigo Dunst de Abrantes, o jornal Lance entrou em contato com o doutor Rodrigo Dunst de Abrantes e confirmou a informação que o Flamengo chegou a acordo com a mãe do Riquelmo, a dona Rosana. Então ela era a única que tinha acionado na justiça o Flamengo. Então foi retirada essa ação contra o Flamengo na justiça, graças a Deus. E o Flamengo chegou a um acordo com a dona Rosana. Antes ela tinha feito acordo com o pai e ela tinha botado na justiça, não aceitou. Agora ela aceitou e graças a Deus mais uma situação é resolvida. A gente torce que tudo seja resolvido o mais rápido possível. Vamos mudar de assunto agora. Vamos falar sobre saídas em 2022. E o primeiro jogador que muito provavelmente vai sair do Flamengo é o lateral-direito Rodinei. O lateral-direito Rodinei recebeu uma proposta pelo Rodinei do Clube dos Estados Unidos, o Charlotte FC, comandado pelo Miguel Ángel Ramírez, que comandou o Internacional quando o Rodinei estava lá. É um desejo do treinador contar com o Rodinei para a temporada de 2022. 2022 é a proposta, é contrato de dois anos prorrogáveis por mais dois anos. E aí o Flamengo não deixou o Rodinei no Internacional justamente porque o Flamengo não queria emprestar. O Flamengo queria vender o atleta. Se o Internacional quisesse comprar, o Flamengo iria vender. Resta saber o que o Flamengo vai fazer nessa situação, com essa proposta do Charlotte pelo Rodinei. Quero saber de você, torcedor. Você venderia, você emprestaria o Rodinei para o Charlotte dos Estados Unidos, time do Miguel Ángel Ramírez? Foi bem no Internacional o Rodinei com ele. Comenta aqui embaixo. Quero saber de você o que você faria. Isla é outro jogador que muito provavelmente deve ser negociado para 2022. Uma reformulação na lateral-direita pode estar prestes a acontecer. Você gostaria também? Comenta aqui embaixo o seu comentário. Ele é muito importante aqui no nosso canal. Vamos mudar de assunto, falar agora, sair de jogador e vamos falar sobre treinador, que é o que todo rubro-negro gostaria de saber. Está aflito antes de vender jogador e comprar jogador. O Flamengo tem que resolver a situação de técnico. E um técnico que está aguardando, esperando o Flamengo resolver, está lá quietinho, a gente falou de Internacional, né? Que Internacional fez uma proposta para o Voivoda do Fortaleza. E ele recusou. Ele falou que não, nesse momento não quer escutar. Está lá quietinho, paradinho, esperando uma proposta do Flamengo. Ele tem a esperança de receber esse técnico argentino que está fazendo uma belíssima campanha com o Fortaleza. Tem a esperança de receber uma proposta do Flamengo. Está de olho, está prestando atenção. É um nome aí que a diretoria, obviamente, ainda não tocou. E o torcedor rubro-negro? Você acha que o Voivoda seria um nome interessante para comandar o Flamengo em 2022? Ou realmente ele vai ter que aceitar a proposta do Internacional para não ficar sem emprego, para não ficar sem clube em 2020? Eu acho difícil ele ficar aqui no Brasil, porque se o Internacional der para trás, o Flamengo não vai fazer a proposta, o Nacional der para trás. Ele é um bom técnico para muitos clubes aqui no Brasil. E ele vai receber a proposta. Mas comenta aqui embaixo para saber sua opinião sobre o Voivoda. Se acha que seria interessante para o Flamengo ou não. Já que a gente está falando de técnico, vamos falar sobre o técnico Jorge Jesus. Bom, Bruno Macedo, empresário aí do Jorge Jesus, do Carvalhal, do Vilas Boas, do próprio Bruno Viana, está no Brasil e tem reuniões marcadas com Marcos Braz. O fato é que, segundo o jornal O Globo, o Jorge Jesus já teria comunicado, inclusive, a dirigentes do Flamengo, o motivo, né? As exigências, vamos colocar assim, que faria ele voltar a assumir o Flamengo e comandar o Flamengo. Jorge Jesus tem a vontade de treinar a seleção brasileira, segundo o jornal O Globo, e teria colocado isso como exigência numa conversa informal com dirigentes do Flamengo, que após a Copa do Mundo teria que ter brecha no contrato para que ele pudesse, se ele recebesse uma proposta da seleção brasileira, ele pudesse ir lá e treinar a seleção brasileira. Torcedor, de acordo com o jornal O Globo, essa é a informação. O que você acha sobre isso? Você acha que o técnico Jorge Jesus, vindo para treinar o Flamengo um ano curto, vamos colocar assim, 2022, Seria legal o Flamengo aceitar, caso realmente tenha essa cláusula no contrato? Comenta aqui embaixo, porque ele deixaria o Flamengo no final de 2022. Seria uma curta passagem do técnico Jorge Jesus pelo Flamengo novamente. A gente fica aqui na espera, monitorando tudo o que está acontecendo sobre técnico no Flamengo, porque tem aí a situação do Carvalhal também, que boa parte da diretoria também tem o desejo de contar com o Carvalhal, e a gente vem informando vocês tudo o que vai se atualizando, tudo o que vai acontecendo aqui no canal. Para isso, se inscreve, muito importante você se inscrever, aqui embaixo está aparecendo para você se inscrever, e tem um botãozinho vermelho aqui também, aciona o sino da notificação para vocês ficarem sabendo de tudo, compartilha para mais pessoas tomarem conhecimento das nossas informações, deixa o seu like, porque ele é muito importante para o nosso trabalho. Saudações, rubro-negras. Tchau. Tchau. Tchau.